Música Prega Zotto considera órgão eleitoral, falha, organiza a eleição suco e a primeira ronda. Provedoria Direitos Humanos na Justiça, Virgílio Guterres Ateten, vai lá se o que acontece a eleição suco a primeira volta, sala Ministério de Administração Estatal no Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, também cria mecanismos de processo de eleição suco. Virgílio Guterres Atleta, relaciona a declaração ministro de Administração Estatal, Tomás Cabral de Ateten, eleição liderança comunitária, o finalize, responsabiliza o seu administrador posto lá o governo. Se é mais responsável da eleição, não é que é o Ministério Estatal, isso está e tudo mais não vai. Agora, também a eleição, não é, em nível de liderança comunitária, claro, coordenação, comunicação, tem que ir ao liderança comunitária, não é, não é. Agora, problemas, não é, não é, não é, o governo tem que facilitar, o governo tem que facilitar tudo mais. Então, está aí, entidade, não é, não é, não é, o governo tem que, tem que preparar, facilitar tudo, não é, e depois coordena autoridade local, e garantir o processo, o mecanismo que já se sente. Além de não, o PDHJ não tem, mas que a lei cita quando usa a tinta na fotografia para o delegado não ser fiel de Yacirã, mas o governo tem que criar um mecanismo para evitar o cidadão ser a labele contra a lei. A lei tem que estabelecer a mesa, mas não tem que estabelecer a mesa e a capacidade, a proporção, a população, se a população não é para, ainda está na rua, na internet, mas dirige, tem que ler. Então, a lei, sim, a base é legal, e a fotografia é boa, mas o mecanismo não tem que fazer. Fotografia facilita a gente a conhecer a liderança. A gente se vê que é uma deficiência. A gente se vê que é uma deficiência. A gente se vê que é uma deficiência. A gente se vê que é uma candidata a fazer. Então, a fotografia ajuda a gente a fazer. Para a fotografia, a gente tem que ter, mas que o hacker que tem, claro, a lei, mas também tem um mecanismo que facilita o eleitor de consciência e evita fraude. E o contexto também, a minha recomendação, se ele aplica a eleição presidencial, eleição parlamentar, ele também aplica a liderança comunitária. Antes, o ministro da administração estatal, Tomás Cabral, defende que a eleição suco realizou e o coronavírus no final de novembro, o que a eleição não estabeleceu. Mas a monitorização, o PDHJ identifica a eleição liderança comunitária, a eleição, a eleição, a eleição, a composição, a mesa e a deite pessoal, a eleição, a eleição, a eleição, a votante, e a necessidade especial, a exerção, a direita, também criam mecanismos de, além de não ser candidato na rua e no município, lá o tem, no aileu, presidimeza. O PDHJ identifica funcionário permanente e a candidata a Anjoto Bassefesucu. Santina de Jesus, Zéme dos Santos, Jemen.